A Jornada Acadêmica Integrada da UFSM teve início em 22 de novembro. A abertura da 36ª edição do evento contou com a palestra Mulheres na Ciência, uma Verdade Inconveniente, ministrada pela professora da URGS e doutora em Física, Márcia Cristina Bernardes Barbosa. Quando a gente olha em todas as áreas de ciência, as mulheres até dão 50% na graduação, mestrado, doutorado. Quando chega no mundo profissional, as mulheres não chegam a 30% mundialmente. Ai, mas Márcia, no Brasil nós não temos problema. Isso aqui é um gráfico consolidado de todo o ensino superior até ser ministro brasileiro. Tem 8 milhões de dados aí nessa figura. As mulheres em azul, os homens em rosa. E vocês vão notar que na graduação, na estada de doutorado, já somos mais de 50%. No entanto, à medida que se avança na carreira para cargos, que eu gostei de assinalar aí que eram mais técnico-políticos ou políticos, o percentual de mulheres decai. E, obviamente, o percentual de homens aumenta. Ou seja, nós temos aí um problema de quanto mais político quem indica é o cargo, menor vai ser o percentual de mulheres. E, neste ano, quem levou o prêmio de pesquisador destaque da JAI foi uma mulher. Uma professora da UFSM que já compartilhou sua trajetória aqui na TV Campus. Maria Rosa Quitolina participou da primeira temporada do Elas na Ciência. Na premiação, ela reforçou a importância de compartilhar o conhecimento científico. Então, eu sempre acreditei que todos temos potencialidades a serem desenvolvidas. E o que a gente precisa, de fato, é de oportunidades e espaços. E eu, sempre que possível, gosto de dar essa oportunidade e esse espaço aos que vêm trabalhar conosco.